Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha são tomates verdes feito no forno. Fica um molhinho delicioso para você comer com pão, com torrada. Você pode até colocar em cima de massa. Hum, então eu tenho seis tomates, tenho aqui também cheiro verde, o meu tava congeladinho, ó. Então eu já vou passar tudo aqui para a minha forma. Já vou colocar os tomates e o cheiro verde. É muito fácil fazer essa receita e é super legal para você deixar na sua geladeira e comendo assim, sabe, com torradinha. Hum, é uma delícia esse molho, viu? Ó, deixa eu dar uma soltadinha aqui no cheiro verde. Pronto. Aqui eu piquei e bati seis dentes de alho. Você vai dar aquela amassadinha no alho, mas deixando ainda os pedacinhos, sabe? Aqui eu tenho 150 gramas de bacon e esse bacon é aquele fatiadinho que eu dei uma recortada nele, tá? Eu tenho aqui também, ó, pimentão. Um pimentão verde picado e tenho duas pimentas dedo de moça picadinha também. A pimenta dedo de moça você coloca se você gostar picante, tá? Mas não vai ficar muito picante, não, porque a pimenta dedo de moça, ela está sem a semente. Então ela não fica tão ardida, não, tá? Uma cebola grande picada, que a gente já vai colocar tudo aqui, ó. Eu já coloquei também o meu forno para aquecer. Aqui eu já vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar orégano. Mais ou menos, umas três colheres de vinagre. Eu estou colocando de álcool, tá? Três colheres de sopa. Vamos caprichar aqui no azeite. Se você nunca comeu tomate verde, faz essa receita, experimenta, que eu tenho certeza, viu? Todo mundo aí na sua casa vai amar. Ó, agora eu vou colocar uma porção de sal. O sal é sempre a gosto. E agora é só misturar todo mundo junto misturado. É legal fazer esse tomate verde aqui, quando você tem uma reunião, sabe? Quando vai a uma visita na sua casa, é uma delícia. Misturou, bem misturadinho. Agora a gente vai levar no forno. E não precisa cobrir com o papel alumínio não, tá? Ele vai ficar abertinho assim no forno mesmo, ó. Vai ficar lá no forno até que os tomates verdes fiquem macios. A cebola também, tá? Então, deixa dentro do forno, mas sempre vai dando aquela olhadinha, dá uma viradinha, mexe um pouquinho, tá? E vai experimentando. Quando tiver do seu gosto, já vai estar prontinho, tá? Então, eu vou levar no forno. Quando ele já estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês essa delícia. Nossa, gente! É muito gostoso. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês tomates verdes. Eu acabei de tirar os tomates lá do forno. E olha só, pessoal, que delícia que fica. Olha só. Macio. Ainda conservando os pedacinhos. Vou trazer de pertinho pra que vocês vejam, ó. Olha só que delícia. E aqui em casa, a gente faz assim, ó. Pega uma fatia do pão, coloca aqui os tomates verdes. Dá uma espalhadinha. Hum, gente do céu! É muito gostoso. Tão simples. Uma receita tão simples. E deliciosa pra você fazer aí na sua casa. Vou aqui, ó. Dá uma mordidinha. Hum! Gente, é muito bom. Sério. Vocês vão se surpreender com o gosto desse tomate verde feito assim no forno. Gente, é maravilhoso. Uma receita simples, poucos ingredientes, mas que fica maravilhosa. Olha isso, gente. Meu Deus! Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de tomates verdes feito no forno. De uma maneira muito simples. Com poucos ingredientes. E se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse ceninho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho